Música Oferecimento Mustela Portórios Furo ou Furão Bom dia, hoje vamos falar sobre os movimentos ambientalistas Os movimentos ambientalistas tem como principal objetivo proteger e conservar o ambiente como fauna, floras, rios e solos geralmente são organizados por homens e vamos mostrar alguns exemplos agora Foi um acidente que conseguiu pegar todos os aspectos ambientais e conseguiu impactar todos eles Aqui, Mariana, não tem ninguém que possa nos atender? O meu avô desmatou Mata Atlântica O meu pai, Floresta Amazônica Você vai ter desertificação, você vai ter uma série de catástrofes Preservar a floresta em pé é um grande negócio O que importa em Belo Monte não é energia O que importa em Belo Monte é estar acontecendo uma grande obra para que uma grande montante de recursos seja desviado e eleja o próximo governante Transporte urânio, é transporta bomba Aqui não serve a parada Mas eu posso pegar um yellow cake com a mão? Você não deve, né? Mas ele segura esse ponto? Claro que é Pela primeira vez foi usada uma molécula química como arma de guerra Na Primeira Guerra Mundial desviaram a arma química para uso pelo agricultor Continuamos trabalhando para desmontar a farsa da questão indígena Nós não temos condições de estar todo santo dia brigando nesse mesmo inferno Tinham crianças na minha amostra que tinham 40 microgramas de chumbo no sangue É considerado um dos 50 maiores lixões do mundo e o maior de todas as Américas Esse impacto, ele é reversível Não há como recuperar uma contaminação supermerda Todas as águas superficiais estão contaminadas pelo assento Tudo é uma imensa ganância Aquela proposta do Eike Batista Eu vou ser um dos 10 homens mais ricos do mundo? Aí, deu no que deu E eu acho que essas empresas, elas contam muito com isso A impunidade Com a impunidade Eles são muito poderosos, a verdade é, são muito poderosos A luta é muito desigual Em continuação com esse tema, vamos apresentar o movimento WWF que preza a conservação da vida dos pandas no mundo Localizado na América do Sul O Pantanal é o lugar onde se concentra a maior área úmida continental do planeta E desempenha enorme papel na conservação da biodiversidade Para o suprimento de água, estabilização do clima e a conservação do solo Com mais de 170 mil quilômetros quadrados que perpassam o Brasil, Paraguai e Bolívia O Pantanal abriga mais de 4.700 espécies 3.500 tipos de plantas E um sem número de peixes, répteis, aves e mamíferos No Pantanal, tudo é singular A vida explode em profusão dentro de uma complexa e vulnerável biodiversidade Mas a natureza é sensível aos avanços do progresso E a cada passo rumo ao futuro, ações devem ser tomadas no tempo presente Como progredir sem destruir? A resposta não pode ser dada depois Atento aos gritos do meio ambiente O WWF não poderia deixar de agir em prol da harmonia entre homem e natureza E criou o programa Cerrado Pantanal A estratégia de conservação do Cerrado Pantanal Ela foi concebida de forma compartilhada com o Brasil, Paraguai e Bolívia Essa estratégia visa reduzir o impacto sobre as atividades humanas nessa região Promovendo a conservação do Cerrado do Pantanal Nós trabalhamos na promoção de boas práticas produtivas em todos os sectores produtivos Como a ganaderia, a agricultura e o extrativismo Que é o uso dos recursos que tem o bosque E também o bom manejo dos recursos naturais Como a pesca, a caceria e outras acciones Como pessoas que não somos só uma instituição Sino que sentimos o Pantanal em nosso diário viver Compartimos a visão das pessoas que estão no permanente desafio De desenvolver sua vida, de satisfazer suas necessidades E ao mesmo tempo, de manter Porque há uma responsabilidade muito grande nas populações que estão vivendo sobre o Pantanal Necesitam desenvolver-se e, sem embargo, se lhe está dizendo Que cuidem, então nós temos que encontrar as alternativas para um desenvolvimento responsável O Pantanal em nosso de novo de movimentos ambientais, o movimento preservacionista, que acredita que a interferência humana é essencialmente nociva ao meio ambiente, e o movimento conservacionista, que é um movimento político que se interessa pela conservação da natureza. Esse foi o jornal da nossa quinta-feira, obrigado por assistir e uma boa noite. Jornal Nacional. Oferecimento CREFISA. Antecipe seu décimo terceiro mesmo negativado. Dinheiro na hora. Contrate já. CREFISA. Sempre ao seu lado.